Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Vulcano. Antes do vídeo começar, eu queria falar que o vídeo demorou mais para fazer porque meu celular está começando a não funcionar. Por conta disso, alguns vídeos vão demorar para sair por culpa desse problema. Desculpa mesmo por isso. Mas então, vamos para o vídeo. Maravilhoso, posso enxergar, calamidade em forma de azar. Maravilha pra você, não é seu dia de sorte, azar vai ser, veja bem quem é o poder. One of you, one of you, one of you, uma história de terror. Doutor, melhor não se aproximar, eu gero calamidade. Eu furei, eu se envolver, antes que o azar de mar. One of you, one of you, one of you, uma história de terror. Doutor, cresci sem mãe sem pai, abandonado porque devia me proteger daquela floresta. Pequeno garoto foi deixado para morrer, amor atuja um homem de pedra. Em Moriô, assim se inicia uma história de terror. Chegar onde sei que cê pode me ajudar. Me passe as informações para o médico encontrar. Isso sempre foi partir do jogo. Vamos se amadurecer. Sei que nós vamos nos encontrar de novo. Tenha uma vida tranquila. E a surrou que cê faz aqui. Saudade das nossas lembranças. Você fez tão atrás do cirurgia. Não sabei da metade. Eu surto, então continue em frente à calamidade. Médico em meu controle, cultivando roca-ca-ca. Uma nova espécie, eu preciso encontrá-la. Se cair meus ouvidos, assisto o que vai fazer. Essa nova fruta, eu preciso obter. Maravilha é o que terá. Não está com sorte, então não tente. Ainda não sabem o que vai encontrar. E o tal cirurgião, verão que é o meu stand. Maravilha pra você. Não é seu dia de sorte, essa vai ser. Veja bem quem é o poder. Wanda off you. Wanda off you. Uma história de terror. Agora é vítima do azar. Calamidade está se aproximando. Entregá-la pra mim, é o que pode fazer? Olhe pro céu e verá que você será a primeira a morrer. Jossuco e suas bolhas não vão me parar. Posso me curar com a troca equivalente. E a surro chegue mais perto. Um toque é suficiente. Eu preciso fazer nada. Você que causou sua própria perdição. Jossuco será seu fim. O cacá cai em minha mão. Embrarem os meus serinés. Vocês que correm perigo. E mesmo a coragem de disparar o segundo tiro. E a surro não deixa ela fazer isso com a fruta. Em minha morte eu vejo uma linda opção de um ninho de vespaço. Maravilha pra você. Não é seu dia de sorte, essa vai ser. Veja bem quem é o poder. Wanda off you. Wanda off you. Uma história de terror. É melhor não se aproximar. Eu gero calamidade. Procure não se envolver. Antes que o azar te faz. Wanda off. Wanda off you. Wanda off. Wanda off you. Uma história de terror. Vai, pilotoário.